Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BMG Investimentos. Eu vou entrar aqui em cada banco digital, no dia de hoje nós vamos falar somente do Banco BMG, cada dia eu trago uma análise de investimentos de cada banco digital. Aqui no caso, nós vamos começar hoje pelo BMG Digital, e para que você tenha o conhecimento dos investimentos desse banco, você precisa ser cliente, abrir uma conta junto ao BMG Digital e acompanhar esses investimentos que eu estou mostrando para vocês. Começando então, só para que você entenda um pouquinho, o Banco BMG é um banco digital, você abre a conta pelo app, e assim, aprovando, você pode ter aí, inclusive, crédito com o banco, como por exemplo, um cartão de crédito com limite aí, até generoso. No caso meu aqui é R$ 20 mil de limite, no cartão Standard Mastercard Internacional. E de cara, quando você abre o app na data de hoje que eu estou abrindo, você vê que é um pop-up, ainda perdendo dinheiro com a poupança, aqui seu investimento rende até 118% a mais que a poupança. Aí ele tem uma simulação aqui de R$ 1.427 mostrando o investimento do BMG e a poupança R$ 1.195. Lógico, a gente aqui não tem informações dessa simulação, mas a gente vai clicar e conhecer os investimentos que aqui estão, certo? De cara, quando você clica em investir, vai aparecer para você aqui alguns investimentos que o banco tem. Então, na opção investimentos, você encontra, por exemplo, poupança, não está rendendo, todas as soluções para a sua reserva de emergência rendem mais. A Selic, atrelado a Selic, temos um produto com liquidez diária, né? Está mostrando aqui, aí está mostrando as informações de cada um, né? E aí de cara, ele é bem didático esse banco, que ele coloca umas informações para a cliente entender o que é cada informação dos seus investimentos. Então, por exemplo, a Selic, atrelada à taxa Selic, temos um produto com liquidez diária que remunera o capital investido a cada 30 dias. DI, taxa pós-fixada, é utilizada como referência para aplicações financeiras de curto, médio e longo prazo. Pré, permite que você saiba, no momento da aplicação, o rendimento bruto até o vencimento do título. IPCA a mais, índice de preços para o consumidor amplo, acrescido de uma taxa pré-fixada, definida no momento da aplicação. E aí o cliente, ele entendendo disso, ele vai fazer, então, o seu perfil investidor. Perfil investidor é você mostrar para o banco o quão desses perfis tem mais a ver com você. Se você é um cliente que não entende nada de investimento, se é uma pessoa que nunca fez investimento a não ser a poupança, se você é conservador, moderado, agressivo na hora de fazer investimentos. Então é interessante que você faça o seu perfil aqui para que, na hora do banco te oferecer um produto de investimento, seja mais próximo daquilo que você está buscando, certo? E aí, quando você clica em investir aqui no BMG, ele de cara aparece para você aqui um CDB com 110% do CDI. Chama Super Poupe BMG com resgate diário. O valor mini para a aplicação é de R$50. Aí, aqui no caso, ele demonstra que o CDB Super Poupe é um título de renda fixa, emissão do banco BMG-SA. É o produto ideal para quem deseja entrar no universo dos investimentos e ter uma reserva de emergência. Além de possuir uma liquidez diária, que permite resgate do dinheiro a qualquer dia útil, das 8 às 18, é tão seguro quanto a poupança e tem, historicamente, uma rentabilidade maior. Esse investimento possui duração de 3 anos e garantia do FGC em até R$250 mil por CPF, em total até de R$1 milhão. Então você pode fazer investimentos aqui até R$250 mil tranquilo, que tem a cobertura do FGC. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o quanto você pode investir aqui no BMG. Então eu vou simular com vocês aqui um valor, por exemplo, de R$50 mil, você aplicando no CDB, nesse Super Poupe. Lembrando que o valor mínimo que você pode aplicar aqui é R$50 mil, ok? Então eu estou simulando R$50 mil para você ter uma ideia, mais ou menos, de quanto você teria de rentabilidade aqui, ok? O tempo mínimo aqui nesse CDB é de 3 meses e o máximo é de 3 anos. Então eu vou colocar aqui 12 meses, que vai dar um ano, para você entender quanto que renderia R$50 mil aqui no CDB Super Poupe do BMG. Então você está vendo aqui no caso que eu investi R$50 mil e coloquei aqui o prazo de 12 meses, tá? Você pode colocar no máximo 3 anos. Eu vou simular os 2 e 3 anos para que você veja o tanto que você teria de ganho entre a poupança e o CDB, neste caso, com R$110 do CDI, ok? Então, por exemplo, R$50 mil aplicado, se você deixasse durante 12 meses, um ano, na poupança, você teria um valor de R$3.072,39, ou seja, o total do seu pacote investido seria R$53.072,39, tá? Já no CDB Super Poupe do BMG, que está pagando R$110 do CDI, ele está te pagando, então, R$55.905,79, ou seja, você teria aí R$5.905,79, uma diferença a mais que a poupança de 92,22%, né? Então é uma diferença gritante aí, né? Agora, dá uma olhadinha, que eu vou colocar para vocês, dá uma olhada, para vocês verem, 24 meses, você observa que o meu perfil, ele está como conservador, né? Que o meu perfil, na minha análise que eu fiz aqui, eu sou um cliente conservador, então, ele é adequado para o meu perfil esse investimento, tá? Pode ser que se o investimento que você for um pouquinho mais agressivo ou conservador é um pouquinho para o lado moderado, ele pode impedir que o investimento aconteça, então você tem que refazer o seu perfil, tá? Em alguns bancos isso acontece. Bem, então você está vendo no gráfico aí essa diferença que você teria fazendo esse tipo de investimento. Caso você queira fazer investimento, é só clicar aqui nesse botãozinho laranja e investir. É simples assim, tá? E para resgatar, gente, é a mesma coisa. Você clica no investimento e resgatar o fundo, tá? Então você tem o prazo de 3 meses a 3 anos para aplicar nesse CDB. Está muito bom devido à alta da Selic. Então eles estão pagando uma taxa boa aí, né? Ah, você fala, quanto que está dando por mês então, Leandro? Se você dividir por 12, esse 55 mil que está pagando aí, é 55.950. Então você pegar aí, ó, 5.905, 6 mil praticamente, né? 5.905 dividido por 12 é como se você estivesse ganhando 492 reais por mês aplicado aqui neste CDB, tá? Então é um bom investimento, tá bom? Aí se eu quiser, por exemplo, para 24 meses, eu vou simular aqui também, 50 mil reais. Vocês podem ver que eu estou aplicando o próprio 50 mil reais. Estou fazendo a simulação e está dando aqui então na poupança, você pode observar aqui, ó. Na poupança para 24 meses, ele está gerando 56.320. No Super Poupa e do BMG, 63.011, tá? Então tem uma diferença aí de 13 mil reais contra uma diferença aqui de 6.320, né? Uma diferença grande, hein? Aí aqui, só para que você veja a diferença, está dando 105,87% a mais que a poupança, tá? E lembrando que quanto mais tempo você manter o dinheiro investido, menos taxa de imposto para o governo você paga. Você sabe que começa com 22,5% e termina ali com 15%. Então eu vou mostrar a tabelinha para vocês e entenderem um pouquinho mais. Se você deixar até 6 meses o valor investido e tirar antes desse prazo, você vai pagar 22,5 de imposto sobre o valor que você teve de rendimento, tá? Então desses 63 mil que você viu no CDB, tiraria do líquido, né? Então tira os 50 mil que você aplicou, ficou 13 mil, 13 mil sofreria 22,5% de imposto, tá? Seis meses a um ano, você pagaria 20% de taxa, tá? De um a dois anos, então a partir de um ano, né? Doze meses e um dia. A dois anos, 17,5. E a partir de dois anos ou mais, você paga 15%. Então o ideal aqui é fazer o investimento render mais que dois anos, bom? Para você não ter que pagar essa taxa para o governo aqui. Aí você teria uma taxa menor, na verdade, né? E agora, gente, eu vou simular para vocês por 36 meses, que é o máximo que o BMG permitiria. Então neste caso aqui, 36 meses rendendo aqui, na poupança você teria 59.752. Então você teria 9.752 na poupança para três anos. E no CDB Poupa+, do BMG, você teria aí 70.891. Uma diferença de 114,21% a mais que a poupança, tá? Você teria aí um rendimento de 20 mil reais, né? É um bom rendimento, viu? Aí nesse caso, como você teria aí essa diferença de 20.891, você pagaria 15% de imposto, né? Então você teria que pagar aí 3.133 menos 20.891, você teria o líquido de 17.758. Na poupança você teria 9.752. Então 9.752,54. Mesmo assim, descontando imposto, você teria ainda quase 8 mil a mais que na poupança, né? É um bom investimento aí, tanto que está dando 114,21% a mais que a poupança, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, é um bom investimento, viu? Vocês viram aqui que quem está deixando dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Então você pode simular com R$1.500, com R$600. Aí você vai encontrar aqui o seu valor real, tá bom? Aí nós temos aqui também outros tipos de investimentos. Então aparece aqui IPCA mais R$752 ao ano. Está legal também, a partir de R$100. Então dependendo do prazo que você tem aqui, é interessante você fazer uma aplicação nessas condições baseado ao seu comportamento. Esse CDB pré com R$1546 aqui ao ano está legal também. Eu vou fazer uma simulação para você. Dá uma olhadinha. Quanto que você renderia esse CDB aqui pré? Está pagando R$1546 ao ano, tá? Então você sabe que o percentual de rentabilidade do CDB pré, ele está aí até no máximo dois anos, tá? Com liquidez também. Então R$1546 por 12, você estaria pagando R$1.28 ao mês praticamente, né? Então está legal também. Vou simular com vocês aqui um valor aqui de R$5.000 para que você tenha um pouco mais de conhecimento. Então R$5.000 na poupança, eu vou colocar aqui, o prazo dele aqui é dois anos, tá ok? Então nós teríamos R$5.629,34. Em contrapartida, o CDB pré teria R$6.399,54. Neste caso aqui, a diferença é de R$122,38 a mais que na poupança. E a rentabilidade é R$1546 ao ano. Ou seja, quanto mais você tiver na aplicação aqui, melhor para você. Mesmo que a Selic abaixe, a rentabilidade ela se conserva, tá? Então por isso que é importante você fazer aqui, no máximo dois anos, tá? E o IOF aqui seria de 15% sobre o líquido desse CDB, tá? No caso. Muito bom por sinal, tá? Um CDB muito bom aqui por sinal, tá bom? Agora, se você quiser fazer uma simulação, por exemplo, de... Igual eu fiz ali de R$50.000, também é muito bom, tá? R$50.000 na poupança, neste CDB pré, você teria R$63.995,43 para dois anos, tá? E a rentabilidade de R$1546 ao ano. Uma diferença entre o CDB e a poupança de R$122,38. Você teria R$63.995,46, tá? Interessante também, viu? Um bom investimento aqui também, no caso, neste CDB pré aqui do BMG. Ah, Leandro, calcula um que tem o IPCA aí, o IPCA mais 8,88% ao ano. Vamos clicar nesse daqui, então? O IPCA dele é o IPCA mais 8,88% ao ano. O investimento mínimo é R$100, tá? Eu me surpreendi com o BMG pelos investimentos que eles têm aqui de renda fixa, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. R$5.000, neste CDB também. Muito bom por sinal, tá? Neste CDB IPCA mais 8,88% ao ano, só para você ter uma ideia, R$5.000 na poupança, você teria R$5.629,34. No CDB IPCA, 88% e 88% ao ano, você teria, então, R$6.172,81. Uma diferença a mais que a poupança de 86%, 86%. Você viu que eu já mostrei outros CDBs melhores que esse, tá certo? Então, gente, caso vocês queiram fazer esse tipo de investimento, está disponível aqui na plataforma do BMG Digital, tá? Aí ele tem o CDI, com um ano, com dois anos, com o CDB, o CDB progressivo deles, eles estão pagando 115% do CDI. Então, e o resgate a cada 30 dias, tá? Neste caso aqui, só para que você entenda, o prazo máximo é de 5 anos, tá? E o prazo mínimo é de 3 meses. Só para que você entenda também, neste caso aqui, eu estou simulando com vocês, eu vou colocar aqui 50 mil, que é o valor que nós começamos, para que vocês vejam quanto que daria nesse CDB com 115, tá? Aí aqui é bem interessante, quanto mais tempo você pode manter o dinheiro ali, maior a sua rentabilidade, né? Ó, para 5 anos, você teria nesse CDB progressivo com 115 do CDI, quase que dobra o valor do seu capital, tá? Então, os 50 mil que você aplicou na poupança, você teria 67.369. Já no CDB progressivo, você teria 93.383,16 e teria que descontar aí os 15% do imposto, tá? Devido ao prazo que você manteve aí, mas é muito interessante também esse CDB, viu? Olha, quase que dobra o seu valor aqui aplicado de 50 mil reais, tá? Bem interessante também. Como o BMG, ele tem os investimentos que estão rendendo bem na taxa, devido a Selic estar alta, né? Então, 13,25. E eles têm aqui alguns CDBs conservadores, né? Alguns CDBs pagando muito bem, então, neste caso, eu dou um joinha para esse tipo de investimento que o CDB tem aqui. Então, toda vez que eu der um joinha, eu estou concordando aqui que o CDB deles estão ótimos, tá? Interante ao que tem no mercado, que nós vamos ver em outros bancos digitais, nós estamos vendo aí que esse CDB aqui está bom, tá? Não significa que não tenha outros investimentos melhores, tá? Mas como eles trabalham apenas com esses investimentos no aplicativo, o CDB deles pagando 110% de CDI com liquidez diária e também os outros tipos de CDBs que eu mostrei para vocês, pelo simulador, está indo muito bem. E comparado com a compança, logicamente que aqui, ó, está top demais na conta, tá? E o BMG é um banco seguro, né? Ele também tem a garantia aí, os investimentos que você faz por ele através do Banco Central. Tem a segurança de um banco forte, que é o BMG, e tem a cobertura do FGC nos investimentos de CDBs que eles têm aqui também, tá? Então, joinha para o BMG nesses investimentos que eles têm aqui, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, investindo no CDB aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pelo Banco BMG. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.